Oi, eu sou o Sérgio Maroni e aqui nesse canal você vai conhecer um pouco do meu trabalho como ator e apresentador, mas eu também vou falar sobre diversos temas como sexo, flerte, culinária fit, desenvolvimento pessoal, inspiração, consumo consciente, lixo zero, sustos engraçados e muito mais. Aqui também a gente tem bate-papos interessantes com pessoas inspiradoras como Padre Fábio de Melo, Monja Coen, e aqui a gente também celebra notícias boas, vê vídeos que divertem, emocionam e fazem a diferença no nosso bem-estar. Só coisas boas pra você sempre. Então não deixa de se inscrever aqui no canal e também não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra ser avisado toda vez que eu subir um vídeo novo. Fechado? divirta-se!